O que é que é pessoal? Aqui é o Dr.Master e eu estou aqui em DAISY Minecraft com uma faca na mão e não tenho medo de usar. Cuidado comigo pessoal. Cuidado comigo. Cuidado comigo. E pois é só. Lembra-se do meu último vídeo onde eu falava que ia fazer série de DAISY Minecraft? Pois é. Aqui está ela pessoal. O mapa saiu oficialmente. Está na beta 1.0. Quero já agora aqui deixar um agradecimento aos criadores do mapa. Aqui são eles. E para quem também ajudou um pouquinho. E também gostava que vocês passassem no link que está na descrição. Que é o link do forum onde está o mod oficialmente. Para vocês ficarem a conhecer tudo sobre o mod. E mandarem um grande agradecimento a quem fez o mod. E também gostava eu próprio de deixar aqui o agradecimento a quem fez o mod e o mapa. Depois também colocaram o meu vídeo lá na descrição do mod. E eu fiquei muito muito feliz. Muito obrigado e um grande abraço a todos eles. Ah bom. Vamos lá falar aqui sobre um pouco do mod. Dicas para melhorar o seu mapa. O desempenho no mapa. Distância de realização normal ou longa? Normal ou difícil? Eu tenho isto no longa. O brilho não dá para mudar. É sempre o mesmo. Podem ver. E estou indo difícil ao normal. Tenho normal. Pois é. Deixe-me deixar normal pessoal. Porque se eu morrer eu penso que assim normal consigo renascer. Não sei se o mod impede isso ou não. Ok. Aproveitar o mapa. Colocar-me aqui. Tudo bem. Pronto. Recarregar o botão para cair sem me mexer. Eu comecei aqui com a faca de mato. Salco hoje. Bandage. E comecei também com duas latas de frank and beans. E pasta. Massa. E vamos lá pessoal. Vamos lá. Ui. Não está assim muito claro não. Oh. Aqui é tipo os limites. Está ali o muro. Só está a chover naquele lado. Haha. Está só chover ali. E vamos lá pessoal. Está ali muitos homens. Vamos tentar já fugir para uma casa. Vamos tentar fugir. Sei lá para... Antes que eles nos vejam. Vamos tentar fugir para além. Para a direita. Sim. Sim. Vamos tentar. Vamos tentar. Fugir pessoal. Fugir. 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 Fugir aqui. Há menos zombis. Vamos para a direita. Vamos precisar fugir dos zombis porque eles são muito muito maus. Temos que é esta faca. Corre maldito. Não deixe de correr. Corre. 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 Não. Como se não houvesse amanhã. Zombi. Outro zombi pessoal. Outro zombi. Ele vai me ver. Outro de baixo dois zombis. Bateu-me. Bateu-me. Mas não fique a sangrar. Vá lá. Os zombis cada vez crescem ali mais. Só podem ver o quanto dos zombis a crescer. Ah. Consegui fechar a porta. Consegui fechar a porta. Será que não há aqui nenhum? Uh. Baú. Baú. Mais um. Sardinhas. Boa. Bata sardinhas. Quem gosta de sardinhas pessoal daí? Gosta de favorito. Eu brinco. Mas pode dar a mesma se gostar. Para gostar também pode dar. Aqui não há nada. Vamos tentar sair daqui então. Tipo só vi este baú. Com comida. Morre. Morre. Ah. Queria andar logo com a faca. Maldito. Ah. Já morreu. Já morreu. Precisa estar. Fugir. 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 Ali uma gasolineira pessoal. Não. Vamos para esta casa aqui. Tem um zombi lá dentro. Não vou. Este é um zombi no telhado. A gasolineira. Mas vamos entrar a mesma. Tem um zombi lá dentro. Não. Eu não quero coisas com zombis lá dentro. É perigoso. Isto é que é tipo um aeroporto. Por isso parece um aeroporto. Pessoal. Vocês é assim. Há de impedir o Raz Minimap. Eu não coloquei porque o jogo original não tem o Raz Minimap. O jogo original o DayZ. Por isso. Se vocês quiserem muito. 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 Mas eu acho que perdo um pouco a piada. A piada é eu andar à descoberta das coisas. Não acho. Digam aí se concordam. Eu acho que sim pessoal. Acho que a piada é eu andar à procura das coisas. O que é que terá aqui dentro? Tem que ter cuidado. Não tem já aqui algum zombi. Deve ter fechado a porta. Não há baú. Ah. Está aqui. Oh. Boa. Boa. Malha Makarov pessoal. Já temos um pegador de Makarov. Vamos lá tentar encontrar a nossa Makarov. Makarov. Makarov é aquela... Aquela pistola pessoal. Aquela pistola simples. Há vezes até que no jogo verdadeiro nós começamos com ela. Ui. Está a tocar a música pessoal. Está a tocar a música. Querem que eu baixe um pouco a música para não ouvirem tanto? Eu baixo aqui só um pouquinho a música. Continua muito alto. Eu vou baixar ainda mais um pouco. Ok. Vocês continuam a ouvir mas vão ver um pouco mais baixo. Mais coisa. Oh. Mais uma bandagem pessoal. Que é para quando nós estivermos a sangrar. Quando os homens nos baterem. Nós curamos-nos com aquilo. Curamos não. Apenas estancamos o sangue. Ok. Vamos despreitar aqui então agora. Ui. Está ali uma floresta. Medo. Deixar aqui. Acho que há zombi cá dentro. A pessoa ouve qualquer coisa. Se pelo menos soube não vieram atrás nem. Boa. Deixam bar os vazios para quê? Malditos. Quero ver se vocês quis haver alguma coisa. Não. Acho que não. Não. Ah. Mas está aqui. Uh. Mais. Mais. Boa. Boa. Quando acaso nós começamos a sangrar muito. Olha. Já temos aqui a solução. Vamos a outra parte da cidade. Hum. Ali ao fundo é tipo floresta. Não sei se vai arriscar para floresta agora. Hum. Acho que vou primeiro equipar-me bem. Queria encontrar algumas armas. Quero também aqui dizer. Há pouco esqueci-me na apresentação. A dizer que o mod está na beta 1.3-1. Penso que seja assim. Mas vocês no fórum oficial. Que vai ficar na descrição mais uma vez. Vocês podem ir acompanhando tudo. Para ter ideia do que é que. Como é que está a evolução. Do que é que tem aparecido de novo. Passem lá. E deem assim uma ajuda grande. A quem. Aos criadores. Tanto do mapa. Tanto do mod. Boa. Esta porta não tem botão. Pois não. Será que há outra entrada? Que eu estou a ouvir coisas lá dentro. Diga-me aí nos comentários pessoal. Se. Se. Se eu posso fabricar botões. Ou se eu vou encontrar botões. E pelo coice. Pelo mapa. Para abrir certas portas. Vou fechar esta. Eu já encontrava. Era tipo uma arma. Uma arma mesmo. Não queria estar a gastar aqui. A minha faca de caça. Ok. Aqui nada. E já ouvi zombis cá dentro. Atenção. Isto é a mesma porta. Isto vai de duas em duas. Oh. Zombi. Ah. Sai. Tem a boca toda suja. Zombi. Seu zombi porco. Seu zombi badalhoco. Ui. Aqui acho que vou encontrar muitos zombis. Hum. Pessoal. Baú. Baú. Muitas coisas. Macarove. Setas para a besta. Ou besta. Como quiserem chamar. Ah. Mas pronto. Eu chamo-lhe besta. Tenho essa mania. E vou fechar aqui todas as portas. Rapidamente. Pessoal. Oi. Não venha lá algum maldito aqui querer devorar-me. E vou fechar estas também aqui ao fundo. Mas que eu não estou mais seguro aqui. Agora acho que não há zombi nenhum. Mas não estou a ouvir nada. Vamos só ver isto melhor. Olha. Ok. Ok. Está vazio. Ui. Baú. Baú. Ah. Será que foi? Estive neste? Não. Não tive. Estive foi noutra parte. Porquê que os jogos geram ou então foram colocados pelos criadores? Não sei. Gera baús vazios. É. Estou triste. Fico triste. Quero coisas. Quero itens. Uau. Isto é aqui pessoal. Não sei se vi alguma pac a dizer o que é que era isto. Isto é aqui. Algum hostel. Algum hostel. Tipo hotel ou alguma residencial. Algo assim. Muitas coisas. Ou livraria. Não sei. Tem livros. Eita vazio. Malditos. Eu quero coisas. Hum. Aqui vai ter onde? Ah. Vai ter aqui só. Vamos só ali mais na outra parte. Ali ao fundo. Que eu vejo que tem mais algumas coisas. E que para menos é que esta parte tinha um baú. Estava. Era vazio. Aqui nada. Ok. Oi. De cabeçada na porta. Nada também aqui. Hum. Vocês passam mesmo lá pelo fórum. Só que lá está uma descrição. Está uma imagem aliás. Na descrição. Com todos os itens que existem aqui no jogo. Muito bom. Muito bom mesmo. Aconselho. E ah. Malditos. Já não há aqui nada. Vou subir então ali para o telhado disto. A ver o que é que aparece. E se que vou lá para baixo. Enfletar os meus medos. Os meus zombies. Uh. Um baú. Cá em cima escondido. Hum. Eu acho que devem em breve encontrar uma besta pessoal. Uma besta. Uma besta. A tentar dizer. Besta és tu master. Mas não sou. Eu soltei dali pessoal. Mas perdi muito pouquinho a energia. Não é assim grave. Pelo menos agora. Enquanto eu tenho. 11 mil não é grave. E convém-me começar a andar. É com um saco de sangue. Com um blood bag pessoal. Para. Se ficar com muito pouco sangue. Best up pessoal. Encontramos. Encontramos. Crossbow. Boa. Temos uma besta pessoal. Vou pôr aqui em segundo lugar. E vou pôr aqui as minhas setas. Neste seto. Ok. Pronto. Está assim mais ou menos organizado já. Agora daqui é convém não cair. Convém eu encontrar as escadas. Ok master. Vamos descer. Isso. Devagarinho. Sempre com calma. Ui. Deixa-me só ver como é que é a besta. Muito bom mesmo. Hum. Estou desejando encontrar um zombie. Só para lhe dar com isto. E vai ser já. Vamos já então procurar outra casa. Pelo menos eu quero encontrar coisas diferentes. Ui. Temos ali. A zona industrial pessoal. Pois é. Mas antes de a zona industrial. Acho que vou só aqui. Vou a estas duas casas. Vou só fechar isto. E confirmar se não há aqui algum zombie. Às vezes as casas começam a ser tão iguais que eu fico a pensar. Será que eu entrei já aqui? Será que já não é a segunda vez que eu entre aqui? Mas acho que não. Aqui deve ser a primeira mesmo. Ui. Mais coisa para o macro. Eu vi um taco de beisebol. Boa. Boa. Vou só colocar isto aqui. Então aqui. Aqui e vou colocar esta lata aqui. Pronto. E nós temos primeiro que poupar recursos. Temos que ter cuidado que os recursos aqui são limitados pessoal. Não temos assim tantas opções. Esta casa tinha dois baú. Uma boa. Ah. Troll. Mas lá pelo menos um deles está vazio. Não. Aqui é o que? Nada. Já tinha visto. Acho eu. Ok. Vou sair por aqui. Pela frente da casa. Ui. Está ali um zombie a correr. Vou para esta casa aqui. Segunda casa. Ui. Botão. 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 Entra Master. Fecha. Fecha. Por favor. Ah. Já fechou. Será que é a entrada da casa? Deve ser aqui sim. Deixa eu espreitar. Uh. Baú. Oh. Carne seca pessoal. Carne seca também dá energia. Não vou comer agora. O osso não sei. Não sei para que é que serve o osso. Diga-me nos comentários. Para que é que serve este osso pessoal. Bom. E por que é que eu tenho uma porta? Será que eu apanhei uma porta em algum lugar? Não me recordo de ter a porta. Não faz mal. Seja o que for. Uh. Mais setas para a minha besta. Desce Master. Desce devagarinho para não perderes nada. Ok. Eu até quero dizer que aqui afinal não é a entrada da casa. Vou descer então. Deve ser pela frente. Ui. Pois é. Tem aqui muitas. Muitas portas. Já se vê tão mal aqui pessoal. Vocês na edição vão perceber melhor a visão. Que eu vou pôr um pouco de luz na visão. Já que eu não consigo mudar aqui o brilho. Não vale a pena estar em pedido. Eu no início expliquei. Makarov pessoal. Temos uma Makarov. 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 Oh yeah. Makarov pessoal. Makarov. Boa. Sabe o que é Makarov? Makarov é aquela pistola que começamos de início. Sabem? Pois é. Temos a nossa Makarov já. Ih. Não vou deixar aqui. Eu ia deixar as coisas ali. Estúpido. E assim se eu não deixei lá atrás. No outro baú. Ai ai. Não me digam o que eu enganei. Mas em vez de colocar dentro da mochila. Coloquei dentro do baú. Uh oh. Sabem o que é que era bom pessoal. Se os criadores pudessem. Era criar. Já sei que já pediram isto que eu já li isto no fórum. Se conseguissem aumentar a nossa mochila. Ou arranjar algo para transportar mais coisas. Porque ao longo do jogo aposto que eu vou começar a encher isto muito. Bastante até. Eu quero encher daqui. Espreitamos aqui um pouco. É. Vamos só espreitar aqui um pouco mais pessoal. Agora de noite há muitos homens. Mas não me estão a ver. Ui ui mas cá dentro. Ah não não vem eu vou dar uma setada. Morre. Morre. Eu não sei como é que se dá com as setas. Ok. Já vou tentar perceber isso a seguir para não fazer figuras pessoal. Vou usar isto aqui. Os homens já abrem as portas ao que parece. Estão aqui muitos. Vou enfrentar os meus medos. Morre. 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 Só nunca tentei matar os homens com a mão. Dá vai levar horas. Só que ao menos garanto-vos eu. Mas eu vou tentar dar um tiro. Morre. Ai dei dois tiros. Só gastei duas balas sem querer. Não. Não tentei gastar tanta bala. Ui cá em cima vai haver mais zombies. Eu acho que percebi que havia um baú aqui a entrada. Deixem ver pessoal. Eu estou a apontar para cima. Vou tentar ver melhor. Não. Não há aqui bala nenhum. Ai. Pessoal assisti-me. Ai. Estia saindo do jogo. Pessoal assisti-me. Não sei onde é que está o zombie. Aqui. Não. Já saiu. Tenho que estancar o sangue. Ui só quem se assustou. Dei um like ao favorito só. A sério. Agora assisti-me bem. E acho que vou ficar sem makarov. A minha makarov estoura-se toda. Acho eu. Tipo eu assisti-me mesmo. Deu-me salto. Até conseguir a todos os menus possíveis. Acho que está aqui um baú. Eu sei que há aqui um baú. Eu acho que tem um baú aqui. Eu sabia que já tinha visto algumas imagens. Ui temos um machado pessoal. Por que é que serve um machado? Digo nos comentários. Isso é para matar zombies. Eu não vou usar agora. Não esteja eu a usá-lo mal. Sabia que já tinha visto uns prints. Penso que foi no fórum. Sobre esta casa aqui que parecia um hospital. Ou um hostel. Ou algo assim. Eu não vou já entrar ali. Abri foi as portas aos zombies. Ai tenho que errar pessoal. Tenho que errar. Ai 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 ele vai-me matar. Vem cá. Pai as vezes. Ah o blood bag pessoal. Boa boa. Por que é que serve o blood bag? É para recuperar o sangue. Quando ele está muito baixo. Eu vou só trocar aqui pelo machado. Só que o cara makarov em primeiro lugar. E vou comer um pouco de... De carne. De carne seca pessoal. Só para recuperar um pouco. Para não me distanciar muito. De energia normal. A carne seca não dá muito. Pronto. Mia toda não faz mal. Dá fome porque isto deve estar tipo gato. Por ser carne tipo zombie. Ui ui fogo. Comi e fui perder lá aqui. Bem continuando. Não há mais um coisa não? Aqui dentro nada. Não. Não há. Opa aí que isto vê se estão mal. Só que vocês não calculam como é que se vê mal. E sou capaz de passar por baus e não os ver. Eu vou dormir. Não há aqui monstros ao pé. Boa. Já devia ter dormido pessoal. Já devia ter dormido até. Aqui em cima é o terraço. Então eu vou por aqui. Zombies. Boa. Morre maldito. Está aqui outro. Ele não se vê muito bem pessoal. De noite. Pronto. Já não há mais nenhum. Já é seguro de dormir. Vamos passar a noite. Só vamos passar a nossa primeira noite. Aqui no Minecraft. DZ. Ui outro. Eu pude dormir. Não será que ele nasceu. Quem já dormiu com um zombie na cama pessoal. Eu já. Eu já dormi com um zombie na cama. Está cheio de zombies. Só fácil ele vir tipo. E acho que vamos já sair daqui. Eu acho que já não estou contente com esta zona aqui pessoal. Por que é que tem que haver zombies por todo lado. Tem que recarrar. A gente tem que ter cuidado pessoal. A Macarov não leva assim muitas balas. Eu vou pôr aqui mais um carregador. E vou só gastar uma seta para perceber como é que funcionava esta. Ah é só que ela tinha movimento. Não é só ficar a carregar. E deu para apanhar a seta? Deu. Deu. Boa. Dá para nós recuperarmos as nossas setas. Já apareceu Tick Left 4 Dead. Eu tinha dito que era ali para a zona industrial. Que pareceu-me bastante bonita. Oh. Acho que é a zona industrial. Vejam. Onde é que era? Não. Ai 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 ai. Deixamos só apanhar algumas setas. Boa. Se não puder apanhar todas. Olha o que eu tinha visto de uma zona industrial. Ah era aqui. Era aqui. Era aqui. Vamos só tentar terminar ali. A zona industrial está cheia de zombies. Uau. Não sei se será a melhor ideia do mundo. Não acham-me só. Acho que o Master não está a ter a melhor ideia do mundo. Que é terminar na zona industrial. Nós vamos por aqui. É. Vamos por aqui. Ah agora tive a olhar para ali e o sol já percebia. Estava um pouco confusão. É Kairos. Aquela barra verde. Não é a durabilidade dela. Ao que parece é mesmo só o número de balas que ela tem. Isto é prisão? Está a vir um zombie atrás de mim. Queres ver? Não. Não está. Está aqui um baú. Eu vou só abrir este. Ui. Mais. Mais. Boa. Comida. Comida é bom. É bom comer. Vou comer qualquer coisa. Ai. Sai daqui. Sai daqui. Bom. Recarregamos. Ah não. Tínhamos mais uma bala. Não faz mal. Ainda temos outra. Ainda temos outra. Mas vou ter que dispará-la forçadamente. Já estou a carregar no botão pessoal. Ui. Peço desculpa. Peço desculpa. Foi estúpido. Foi estúpido. Hum. Temos aqui o quê? Um baú. Uau vazio. Aqui os baús estão muito bem colocados. Aqui é preciso muita atenção pessoal. Muita atenção. E sempre um bom olho. Os baús aqui. Olá. Será que é tipo um... Oh boa boa. Mais comida. Vou comer qualquer coisa diferente agora. Vou comer um... Vou comer franken beans. Aqui está o coi sol. Está tudo uma coisa de lava. Será que é fornalho ou algo assim? Fornalho ou ferreiro ou algo assim? Não sei. Vai ser tipo uma... Isto é a mesma zona industrial. É onde há... Coisas de fábricas, etc. Aqui não tinha... Aqui era para subir sim. Foi onde é subir? Foi, 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 foi. Foi descer é que não tem. Hum. Vamos então aqui. Isto é o quê? Um hangar. Um armazém. É? Ai, mas está cheio deles pessoal. Sabe que subimos? Oi, oi. Vamos tentar matar o máximo dos homens assim de longe. Vamos pôr-me aqui em um canto. Opa, morre o headshot. Será que este jogo já tem headshots? Era bom que tivesse headshots. O que é que há aqui ao fundo? Olha, olha, olha. Está aqui um zombie, não está? Não consigo ver nada pessoal. Isto está muito difícil de ver. É, isto é ser o escritório do boss. Do chefe. E vamos terminar aqui neste hangar pessoal. Vou só procurar uma zona segura. Isto não é seguro pessoal. Isto não é seguro. Isto não é nada seguro. Isto não é nada seguro. Acredito. Acredito em mim. Não é nada seguro. Eu não sei onde é que me estão a bater. Quer dizer, acho que nem me estão a bater. Eu não vejo é nada. Nós precisamos de um flare. Começamos a andar com um flare. E agora perdi bastante coisa. Só vou comer muito, muito aqui. Vou encher a barriga até 9 mil e meio. Talvez. Comer mais que qualquer coisa. Vá, até 10 mil. Não dá? Não, perto de 10 mil vá. E vem ali outro zombie pessoal. Vem ali outro zombie. Mas ele está ali às voltas. Vou tentar procurar aqui um sitio mais seguro. Cá em cima talvez. Seja mais seguro. Que via-se tão mal ali. Minha edição espero é que vocês vejam melhor para ver a dificuldade que eu tive. Só não apareciam zumbis jamais. Ui, está aqui um baú. Não me parecia. E vamos treinar aqui em cima pessoal. Vamos treinar aqui na zona industrial. Neste armazém, neste hangar. Como queiram chamar. E, uu, boa. Outro machado. Já temos dois machados pessoal. Digam aí na descrição para que é que serve o machado. E, vamos agora aos agradecimentos finais. Que não podem, não podem mesmo deixar de ser mais uma vez para os criadores do mapa. Muito obrigado por mencionarem este mod tão bom. Vou pegar aqui na minha besta. Ah, tem um movimento aqui. Podem ver. Muito bonito mesmo. Espero que todos tenham gostado. Espero que continuem a apanhar o canal pessoal. E os vídeos que o vosso gosto e o vosso favorito. Ajuda bastante o canal. E se tu és inscrito e queres acompanhar todas as minhas séries. Dá uma vista no canal. E lá em cima faz inscrever. Inscreve-te. Agradeço bastante. E o canal por si agradece-te bastante. E não deixem de comentar pessoal. Os comentários são igualmente importantes. Porque se eles existem. São para vocês os usar. Eu vou tentar sempre resplender ao máximo comentários. E quero saber mesmo porque é que serve aquele machado. Um grande abraço pessoal. E até à próxima. Flechada no joelho.